Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. A lição fala da experiência da dor de perder o filho e utiliza o exemplo do patriarca Jó para abordar esse tema. Jó perdeu todos os seus filhos de uma vez, e o texto explora como lidar com essa perda e o período de luto. Mesmo diante de tanto sofrimento, Jó conseguiu expressar suas emoções de dor, tristeza e saudade, mas sem deixar de confiar em Deus. A lição destaca que Deus continua soberano e cuidando de nossas vidas, mesmo durante momentos de dor intensa. A experiência de Jó é apresentada como uma profunda demonstração de fé, onde ele reconhece que veio nu ao mundo e partirá da mesma forma. E mesmo assim, bendiz o nome do Senhor. Também menciona que Jó era um homem próspero e feliz, até que a tragédia familiar aconteceu. A lição proposta é sobre como a família de Jó enfrentou essa tragédia, e como a Bíblia pode trazer consolo diante dessa situação tão dolorosa. Quem era Jó? Jó era um patriarca nascido na terra de Uuz, no norte da Arábia, por volta do século 25 e 28 a.C. Ele era conhecido por sua longevidade, vivendo aproximadamente 140 anos. Jó era descrito como um homem rico, próspero e de caráter santo, temendo a Deus e evitando o mal. Pouco se sabe sobre a esposa de Jó, exceto o que é registrado no capítulo 2 do livro. Ela foi considerada insana e ambiciosa após a perda dos bens materiais e a tragédia envolvendo a morte dos filhos. Apesar do desespero, ela permanecia ao lado de Jó, mas expressou sua frustração e desejou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó era um pai atento ao modo de vida de seus filhos. Eles tinham uma rotina social de banquetes e indulgências. Jó oferecia sacrifícios a Deus em favor de seus filhos e orava por eles diariamente, demonstrando zelo e cuidado pelo seu bem-estar espiritual. Jó era um homem bem-sucedido. Era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela notícia da morte de seus filhos. A morte é uma realidade que nos perturba e nos deixa perplexos. A nossa confiança deve estar em Cristo e em sua ressurreição, que nos concede a esperança da vida eterna. Jó tinha uma família feliz, mas Satanás desafiou sua fidelidade e causou a morte de seus filhos. A perda de um filho traz imensa tristeza e transforma a felicidade em dor e sofrimento. Jó reagiu à notícia trágica adorando a Deus. Mesmo em meio à sua dor, ele iniciou o processo de aceitação diante do Senhor da vida. Jó expressou a sua adoração reconhecendo que veio ao mundo nu e retornará da mesma forma, bem dizendo o nome do Senhor. O texto enfatiza que Jó não pecou nem culpou a Deus em meio à sua aflição. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Jó, após sofrer perdas em sua vida, desejava encontrar um árbitro que pudesse julgar a situação, mas não encontrou ninguém. Ele não fez nada para merecer o que lhe aconteceu. O livro de Jó começa declarando que ele era um homem bom e com uma boa reputação, com uma boa vida. Mas os capítulos iniciais explicam que a pergunta do porquê só será respondida no céu. Jó clama a Deus em busca de respostas, mas encontra apenas o eco de suas palavras. O sofrimento imerecido é a razão pela qual muitos questionam a existência de Deus. Se Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, como alguns estudiosos afirmam, então Deus abordou o problema do sofrimento de forma direta e precoce. Jó nos ensina a confiar em Deus mesmo diante da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre compreendemos o motivo do sofrimento e da morte. Devemos suportar o sofrimento com paciência e permanecer fiéis ao Senhor, mesmo diante de um sofrimento aparentemente injusto. É importante não ser indiferente ao luto e permitir se manifestar as emoções próprias desse momento, como o choro, o silêncio e a compenetração. Jesus mesmo mostrou compaixão e chorou diante da dor da família de Lázaro. É saudável expressar as emoções do luto, mas os crentes não devem desesperar-se como aqueles que não têm esperança. O período de luto geralmente dura cerca de seis meses e se a pessoa não consegue retomar as atividades normais após esse período, é importante buscar ajuda especializada. A fé cristã traz consolo e conforto para a alma inutada, pois Jesus ressuscitou e venceu a morte. Podemos encontrar consolo na palavra de Deus e um dia estaremos reunidos para sempre com os nossos entes queridos que partiram em Cristo. No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Muitos acreditam que, ao crer em Deus, estarão livres de problemas, mas quando enfrentam calamidades, questionam a bondade e justiça divina. A mensagem de Jó é não desistir de Deus mesmo em experiências ruins. Ter fé em Deus não garante prosperidade pessoal e a falta de fé não implica necessariamente ter problemas na vida. Se as pessoas só acreditassem em Deus visando enriquecimento próprio, a fé perderia seu significado. Deus pode nos resgatar do sofrimento, mas também pode permitir que passemos por ele por razões além da nossa compreensão. Satanás tenta nos fazer duvidar de Deus em momentos de dificuldade. Jó mostra uma expectativa maior do que buscar apenas conforto pessoal. Se sempre soubéssemos os motivos dos nossos sofrimentos, nossa fé não teria espaço para crescer. A morte é uma experiência dolorosa e a perda de um filho é especialmente difícil. A dor da perda de um pai e de uma mãe é imensurável. Devemos lembrar que mesmo em momentos de desânimo e fraqueza, Deus é a nossa fortaleza e a nossa herança eterna. No processo do luto não devemos culpar a Deus, mas manter nossa esperança nele. Jesus venceu a morte e ressuscitou, trazendo consolo e esperança. É o momento de confiar em Deus durante esse período. Tenha uma boa aula e que Deus abençoe a sua vida. A morte e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.